A minha é de soda, pessoal. Viu? A minha é de soda. A minha é... 500 gramas de soda. 1 litro de água, isso é de sódio. Mistura 3 litros de óleo com 2 litros de álcool etanol, álcool depois de gasolina. Pessoal, a soda, ela não é perigosa pra você estar mexendo, tá? Ela é perigosa pra quando você... Tipo assim, você tem problema de saúde, né? Local fechado e sem máscara, aí é perigoso. Viu? Agora, se você for usar um... Fazer sabão no lugar arejado com uso de máscara, pode fazer sem medo. A soda você compra no supermercado. Antigamente, o pessoal não sabia onde achava soda. Foi minha cunhada, Ruth, né? Agradeço a ela, que me falou que comprava soda no supermercado. Casa de ração, costuma ter e depósito. O lugar mais barato é o supermercado. Viu? É R$16,00 o de 500 gramas. É isso aí, mais ou menos R$16,00. Você consegue fazer só quase 4 litros. Não, 5, 6, 6 litros de sabão. Dá pra você ter sabão por um ano. O óleo usado você tem em casa, certo? Você tem em casa. Você mesmo fabrica o seu óleo usado. Se você quiser, não quiser usar verdura de porco nem de frango, você mesmo é mais fácil. Certo? Aí, você vai... Pessoal, o bom desse detergente é que ele limpa demais. Eu fiz o teste aí com sabão de soda pra vocês. Vocês viram o tanto que ele corta a verdura, o sal? Deu muita visualização. Aqui, pessoal, a reglinha do terceiro do bolão de casal, vai secar o guardou. Acabou, né? Já tá pronto. Aqui é a bucha, que tem sempre que tá na pia. Mas, detergente, pra qualquer pessoa que quiser dar um tapinho, já trabalhar, a meu favor, já... Eu já vim aqui e já adiantar pra mim, né? Alguma coisa. Aí, pessoal, o sabão de soda, você pode fazer ele guardar. E depois você está derretendo cada 100 gramas. Deixa eu mostrar pra vocês só. Deixa eu ver se tá facinho aqui. Eu vou fazer o vídeo pra vocês, cara, daqui a pouco. Não vai demorar muito, mas é só acabar a multiplicação da nossa bigalinha, porque é muita multiplicação. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. Maravilha. Isso aqui, pessoal, eu fiz... Eu acho que foi um quarto da receita. O pessoal, eu mesmo, eu me arrumo minha unha, viu? Eu ensinei no canal aí como você está fazendo francesinha. Pode pegar a receita aí de como você fazer. Você não gasta nem um real pra fazer a unha. É... Pessoal, eu compro um esmalte por ano, tá? O branco puríssimo, eu compro um a cada dois anos. Quase, quase dois anos, tá? Porque esmalte, pessoal, se você tiver aqui vários, aí vai ficar secando o dinheiro do seu uso ali, né? Então, eu sempre uso um claro, tá? E uso ele até acabar. E o branco puríssimo, pessoal, dura quase um ano e meio, mais ou menos, ou até mais. Por causa que eu só passo um fio, tá vendo? Na borda aqui. E não seca não, pessoal. Se você só usou ali e fechou bem fechadinho, deixou ele em pé, não seca. Deixou deitado, pode estar na certeza que vai secar. Porque entra oxigênio. Olha aqui. Um ano. A medida completa que eu passei pra vocês aqui dura um ano. Isso aqui, pessoal, fica duro. Mas você coloca na água quente, isso aqui derrete, assim, questão de segundo. Derrete. Uma barra dessa daqui, ó, me rende oito litros. Tá? Dá pra mim poder estar lavando vasilha, ó. Lavar banheiro, lavar terraço, lavar lugar onde tem cachorro e gato, como eu tenho, né? Eu não tenho gasto com isso. Entendeu? Com limpeza de onde tem animal. Por causa que o produto que eu uso pra limpar é onde fica animal. Caseiro, tá vendo? Tá? Ou multiplicar. É onde que o meu dinheiro trabalha ao meu favor, tá? Eu evito gastar, então quer dizer que eu tô guardando. Ah, não vai fazer diferença, não. Não vou ver sobrando a conta, não. Mas eu não tô passando em falta. Tá só sobrando as coisas. Entendeu? Tá só rendendo. Tá bom, pessoal. Finalizada aqui a cozinha, né? Vamos para a multiplicação agora. Multiplicação não, pessoal. Tô tão acostumada com multiplicação que é só multiplicação que eu penso agora, né? Vamos ver a nossa massa que bate, né, pessoal? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui tá tudo limpinho já, pessoal, só falta mesmo passar pano, tá? Porque se eu não passar pano com água aqui, certo? O que vai acontecer? A sujeira da gordura e do sal que sai com o vapor da panela, fica impregnada no chão. Soa e vai pro chão. E aquilo ali, quem entra e sai aqui, pisar aqui e pisar na sala, vai sujar tudo. Então, o que eu faço? Eu vou lá e dou aquele tapinha. Deixo praticamente adiantar. Pessoal, olha aqui, ó. Deixa eu guardar de uma vez, que aí evita acumular. Aqui eu posso pegar tudo no devido lugar. É rapidão, pessoal. É um segundo aqui, tá? Você já pode pular pro final também, se quiser, de como fazer massa tomate com tomate para não estar estragando. Pessoal, se o tomate começou a envelhecer, você cozinha na panela de pressão e bate no liquidificador. Prontinho aqui, pessoal. Agora nós vamos para a massa de tomate. É assim que funciona, pessoal. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Cozinhei, pus só o tomate aqui dentro, não pus água nem nada, certo? E cozinhei ele. Ok? Aí eu vou estar triturando o liquidificador com a água e tudo, não pode perder essa água aqui, não. Depois eu vou estar triturando e vou estar peneirando, tá? E vou estar secando. Ah, mas a cor dele não ficou vermelhinha, não. Então, pessoal, só fica vermelhinha depois que seca, tá? Eu já volto com ele triturado, tá? No liquidificador. Tudo que eu vou cozinhar, pessoal, que demora, eu uso panela de pressão, tá? Mas panela de pressão, você tem que ter muito cuidado com ela. A tampa, você viu que começou a estufar, tá? A panela, você viu que ela começou a arredondar, você descarta ela para usar ela na pressão, tá? Não é jogar fora, não, pessoal. Você pode continuar usando, normal, para fazer um arroz ou uma sopa ou outra coisa. Descarta ela porque a panela de pressão explode, tá? Na minha casa já explodiu uma panela de pressão e eu sei o tamanho do prejuízo que dá e o perigo que é. Prontinho, pessoal. Tá tudo pronto aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vou estar finalizando o vídeo aqui, tá? Eu vou só triturar aqui e começar a fazer a massa de tomate. Aí, pessoal, quando o vídeo de massa de tomate não ir junto com o vídeo de uma maçã de cozinha completo, certo? Aí, eu vou estar mandando, tá? Para não ficar também muito grande. Pessoal, desde já, Deus abençoe você sacar essa vida enorme. Seja inscrito, não esqueça de curtir e compartilhar também o nosso canal, tá? Somente triturar aqui, pessoal, e secar na panela, viu? E vou secar nessa panela aqui, ó. Tá? Vou triturado aqui, passar pra cá, ok? E vou estar colocando na panela aberta. Não vou estar colocando a pressão, não, pessoal. E vou estar misturando. Tchau, pessoal. Até a próxima, sem Deus nos permitir. Deus abençoe você sacar essa vida enorme. Seja inscrito, amém? Daqui a pouco vai, pessoal, o vídeo de uma tomate pronta. E eu faço ele mais curtinho, entendeu? Tchau, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe você sacar essa vida enorme, Jesus Cristo. Ah, não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever no nosso canal, pessoal.